Sim, são momentos que não estamos preparados para eles, não é? E aquilo todos percebemos que estava a demorar a reação do próprio atleta, mas posso-lhes dizer que quando me aproximei dele já senti-me confiante porque ele já estava tranquilo, já estava lúcido e, portanto, não quero de forma alguma fazer diagnóstico, mas aparentava que estava de uma forma tranquila. Portanto, espero que continue essa mesma recuperação, mas tens razão que nós não estamos preparados para estes momentos, é verdade, e sentimos muitas das vezes frágeis em resolver este tipo de assuntos, este tipo de situações. É verdade que eu tenho aqui jogadores que estou a conhecer, o Tissone é um deles, mas tem-me convencido, é como lhe digo, nós trabalhámos durante a semana para no final termos um exame e o Tissone tem passado nesse exame, ou seja, durante a semana tem sido realmente um dos jogadores que tem demonstrado que posso confiar e que posso lhe dar a titularidade, como foi o caso de hoje. Quem ganha exatamente com este tipo de competição é o clube, são os jogadores que percebem que todos podem estar prontos para jogar e ao treinador cabe ser justo e optar por aqueles que acham que estão melhores exatamente para o jogo. O Tissone tem sido um caso destes, portanto, foi titular naturalmente. TESS Inscreva-se